Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Meu nome é Tiana Pilger e seja muito bem-vindo mais uma vez ao meu canal e hoje eu vou estar dando dicas de cultiva dessa linda planta que é a sete léguas vou estar ensinando para vocês como você está replantando essa planta como você pode estar fazendo a muda dessa planta o que você pode estar fazendo para ela crescer linda, encorpada como fazer a poda dessa planta, que tipo de ambiente essa planta gosta então vamos lá para o vídeo? Primeira dica que eu vou estar falando para vocês como você pode estar fazendo para ter essa planta na casa de vocês essa linda plantinha chamada sete léguas depois eu vou deixar escritinho ali direitinho o nome científico dela ela é uma planta de muito, muito fácil cultivo e ela é uma trepadeira e essa trepadeira eu já vi ela em forma de árvore também se você souber fazer na sua casa você pode estar deixando essa linda trepadeira em forma de árvore aqui em casa eu tenho ela acima do pergolado e essa planta cresce muito, gente, essa planta cresce muito ela cresce sete metros de comprimento, oito metros se você deixar o galho dela, ela vai só crescendo e você vai enroscando e ela vai crescendo muito então é uma planta que você tem que estar sempre contendo o crescimento dela porque ela toma conta de todo o espaço que você tiver na sua casa olha só aqui em cima do meu pergolado o tamanho que essa planta já está e olha que eu já fiz muito a poda dela e o bom da sete léguas, pessoal, que é a sete léguas é uma planta fácil de quebrar você como ela é um cipó, o que você pode fazer? quando ela crescer demais, você pode estar quebrando é uma planta fácil, não é como a buganvilha ou a primavera que tem espinho e o galho é duro, então não é muito fácil mas essa aqui não, essa aqui é muito, muito fácil mesmo de você estar contendo o tamanho dela por causa disso, da facilidade de você estar cortando ela ela não machuca, ela não é agressiva, não é nada a planta é muito fácil de lidar e fica linda e exuberante igual vocês estão vendo aqui a quantidade de flor mas bora lá agora pra dica como eu faço pra essa planta eu consegui fazer a muda dela gente, eu tentei fazer a muda dela por estaquia cortava o galinho, enterrava nos potesinhos mas ela não, assim, achei muito difícil mesmo pra falar a verdade a verdade tem que ser dita eu consegui uma mudinha assim, mas foi muito difícil mesmo todas que eu fiz não foram todas que, assim, que pegaram não sabe, que deu certo não aí o que eu fiz aqui em casa eu peguei um balde, né coloquei o galho eu vou estar mostrando aqui pra vocês essa aqui, ó tá bem grande olha o tamanho que ela tá, gente essa aqui foi eu peguei o galho, coloquei a ponta do galho dentro desse balde e ela cresceu e olha o tamanho que essa aqui já está essa aqui, gente, eu vou levar pra minha mãe, tá que ela ficou apaixonada quando ela veio aqui em casa e viu essa planta ela ficou apaixonada então eu fiz essa muda pra ela olha o tamanho que tá olha a quantidade de galhos que já cresceu aqui, pessoal muita coisa, né então, aqui essa essa estacazinha que eu coloquei aqui tá muito pequenininha pra ela tem que colocar uma maior mas como lá pra minha mãe eu vou colocar ela no quintal eu vou tirar do balde depois com todo cuidado pra não deixar o substrato soltar dela né, e vou colocar lá pra ela então essa aqui vai ser da minha mãe e daí eu coloquei o galinho e o galinho logo já pegou e quando ela tava grandinha o que eu fiz? cortei da árvore mãe aqui no caso, né e aí já cresceu essa outra aqui, gente eu fiz a mesma coisa olha só então é muito fácil mesmo onde ela vai pegando a galinha no chão ela vai dando a mudinha olha só essa outra aqui como tá grande também é tanta planta aqui que a gente até meio que se perde, né mas, ou seja, né muito, muito fácil de fazer dessa forma e como que você faz pra tá assim, mantendo ela sempre bonita e florida, gente primeiro, ela é uma planta que ela gosta de sol pleno tá, ela fica aqui em casa ela pega todo o período de sol praticamente e ela gosta também de uma terra bem, assim, bem adubada bem adubada mesmo porque ela floresce muito e se você quer ter ela mais florida ainda você fazendo a contenção a poda dela constantemente ela vai ficar ainda mais florida do que tá a minha porque a minha intenção era manter ela mesmo pra cobrir o pernolado então ela tá bem grande mas se você não quer ela desse tamanho que tá a minha você pode tá fazendo a poda dela mas e na terrinha, gente o que você pode tá fazendo? quando você coloca ela você quer manter a sua sete léguas num balde você tem que colocar ela vamos supor, na sua casa você não tem um quintal pra você colocar mas você acha ela muito bonitinha e quer cultivar num balde pode? pode tá, porque eu tive há algum tempo no balde e ela também fica bonita ela não vai crescer talvez o tamanho que tá essa aqui porque você não vai deixar dentro de um balde uma planta tão grande porque ela vai necessitar né, de mais terra e tudo mais então você pode cultivar e manter ela um tamanho menor do que essa minha aqui mas na terra aí você pode tá né, como o Fono tava falando colocando o adubo que você tiver na sua casa tá porque o adubo que você tiver na sua casa que você fizer ou se você compra um adubo químico você pode tá colocando que ela vai se dar muito bem ela vai necessitar pra ela tá desenvolvendo bonita mas aqui em casa gente, eu sempre falo que eu uso os meus adubos que eu faço aqui em casa quando eu vejo necessidade eu coloco um adubo químico mas se eu não vejo se a planta tá bonita aí eu vou mesmo no adubo do esterco nos restos de legumes e frutas que eu recolho aqui em casa e coloco lá no meu adubozinho que eu faço lá em cima né, no meu adubo orgânico então eu tô sempre misturando aí nesse aqui da sete léguas gente, eu misturo carvão tá esses dias eu comprei pó de osso misturei no meio também às vezes eu jogo pra plantinha crescer mas o mais importante é que se você tiver aí um esterco de galinha de boi de cavalo não importa você pode fazer aquela mistura na terra e tá sempre cavando eu faço aqui em casa às vezes uma voltinha com um buraco no solinho onde tá a raiz da sete léguas você pode tá vendo que ela tem um tronquinho bem grossinho né olha só ela engrossa mais viu gente ela engrossa mais aqui ela tá bem novinha ela tem um período mais ou menos que eu fiz o pergolado mas eu coloquei ela acho que um mês ou dois depois que eu fiz então ela deve ter um de oito a nove meses que eu coloquei e olha o tanto que ela cresceu aí você vai colocar esse adubo na sua plantinha em volta aqui e o que você fizer ou um adubo químico mesmo você vai comprar em casa de ração em loja de adubo o adubo que você achar necessário essencial porque na verdade todo adubo ele vai ser bom pra crescer ou pra crescer a planta ou pra florecer a planta você vai escolher o que você achar necessário né e dessa forma você vai ter esse pé de sete léguas maravilhoso igual tá essa aqui agora se você não quer ter ela assim gente você quer por exemplo fazer um portal não sei se você já viram um portal né eu já vi eu morei numa cidade aqui no Espírito Santo que é a coisa mais maravilhosa eles fizeram um portal de entrada na casa assim que tava assim a coisa mais linda que eu já vi tanto que eu me apaixonei por ela quando eu vi nesse portal então se você quer fazer um portal é muito fácil de você tá levando ela você vai na verdade você vai fazer o formato que você quiser com essa planta na sua casa por isso que eu acho ela muito fácil mesmo de lidar por causa disso e a árvorezinha vamos supor ela cresceu esse tronco aqui igual vocês viram né o tronco tá fininho mas aí pra ela formar árvore simplesmente você vai colocar ela numa madeira um exemplo aqui aqui tá o tronquinho como ela é muito fácil você pode controlar o formato dela digamos você coloca uma madeira aí você deixa a galhada dela crescer sempre fibando sempre amarrando pra ela crescer reta pra ela não ficar tortinha igual tá aqui ela crescendo reto né naquela madeira aí depois você vai deixar ela nesse formato de árvore e você vai fazendo a poda dela em cima que ela vai ficar uma arvorezinha linda linda aí no seu quintal tá bom gente então é isso aí a dica de hoje sobre como você pode ter uma sete légua na sua casa uma plantinha linda e de fácil cultivo e qualquer dúvida que vocês tiverem com relação a isso vocês podem estar me perguntando tá deixando aí né nas perguntas de vocês e espero que vocês tenham gostado aí se inscrevam no canal deixem o joinha de vocês tá bom e por hoje é isso aí e até o próximo vídeo tchau 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 tchau